Olá, tudo bom? Eu sou o Maestro Alexandre Neco e hoje nós vamos falar sobre o hino da coroação de Dom Pedro II. Eu não acho um assunto particularmente importantíssimo, mas tem muita gente falando besteira na internet, muita gente me pergunta, eu falo assim, Maestro, o que você acha disso? Então, tá aqui mais um vídeo, eu já fiz um vídeo sobre o hino nacional, pergunta se o hino nacional é plágio, outro sobre o hino da independência, outro sobre a introdução do hino nacional brasileiro, tem vários, procura no nosso canal aí. Bom, mas assim, antes de começarmos, não se esqueça que esse canal é 100% gratuito e se você quiser nos ajudar a continuar gratuito, dá um porinho em ecai.com.br ou então contribui com um real que seja para 14, 212, 894, 1001, 98, o nosso Pix, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam. Então vamos lá. Primeiro, tem um vídeo muito engraçado que diz assim, que o hino nacional é plágio do hino da coroação de Pedro II. Não é. E por que não é? Vamos falar um pouquinho, vamos separar a confusão de letra e música do hino nacional, do hino da coroação de Dom Pedro, etc, 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 tá bom? Então vamos lá. Primeiro lugar, o hino nacional foi composto, aí você vai falar, mas você não vai falar do hino da coroação? Calma, vou falar, mas aguenta aí, segue a minha cronologia que você vai entender. O hino nacional foi escrito por um sujeito chamado Francisco Manuel da Silva, tá bom? Então, ele era violoncelista, era timpanista, depois virou maestro, lá foi aluno, lá do Sitismundo Noicam, da época de Dom João VI, depois Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Mas o que importa pra nós é que ele escreveu o hino, a melodia, a música do hino nacional foi escrita entre 1822 e 1831. Interrogação. A gente não tem certeza. Até hoje, estamos em 2023, não foi encontrado um documento, uma partitura definitiva que diga assim, foi escrito em tal ano, a gente não sabe. A gente sabe que ele foi tocado oficialmente em 1831, não como hino nacional, e a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, mas ele pode ter sido composto em 1822, a gente não tem certeza. Lembra que em 1822 houve a independência do Brasil, e o hino da independência, que é escrito por Dom Pedro I, já pode ex-da-patra, não a letra, mas a música, foi mais ou menos instituído informalmente como hino nacional, tá bom? Mais ou menos. Então, enquanto o hino da independência fazia mais ou menos papel do hino nacional, Francisco Manuel da Silva, em algum momento, escreveu a música do hino nacional de hoje. Ele escreveu essa música, não tinha letra ainda, tá bom? Então, isso é uma coisa. Segundo, em 1831, Dom Pedro I abdicou. Em 1831, Dom Pedro I abdicou. Isso é história, isso é fato. E é fato também que um juiz piauiense, poeta, chamado Ovidio Saraiva de Carvalho e Silva, escreveu uma letra para a música de Francisco Manuel da Silva. A letra celebrava a liberdade do Brasil, a libertação do Brasil de Portugal. Essa letra que eu encontrei no site do Senado Federal, que você acha, isso é público, essa letra dizia o seguinte, os bronzes da tirania, essa é a letra de Ovidio Saraiva de Carvalho de 1831. Vai fazer sentido tudo isso, aguenta aí. Em 1831 a letra era, os bronzes da tirania já no Brasil não rouquejam, os monstros que o escravizam já entre nós não visejam. O problema é que isso era no lugar do que hoje é ouvir o do Ipiranga as margens plásticas de um povo herói cobrado e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Qual é o problema óbvio dessa letra que está aqui, que eu roubei isso aqui do site do Senado Federal? A letra não cabe, não cabe. Então, por exemplo, os bronzes da tirania é para ir no lugar de ouvir o do Ipiranga as margens plásticas. Então, os bronzes da tirania, tudo bem, mas eu vejo que não é exato, né? Ouviram do Ipiranga as margens plásticas, 12 sílabas. Os bronzes da tirania, 8 sílabas, tem problema, né? Aí o problema maior é lá na frente, quando ele vai para da pátria o grito, eis-se desata desde o Amazonas até o pátria. Da pátria o grito, eis-se desata desde o Amazonas até o prátria. Repara que tem um problema. Da pátria o grito, eis-se desata desde o Amazonas até o prátria. Porque o Brasil, na época, tinha a província cisplatina que ia lá embaixo, que é o Uruguai, hoje ia até o prátria. Então, do Amazonas até o prátria. Então tá, essa foi a primeira letra do que hoje é o Hino Nacional Brasileiro, ok? Informalmente. O problema é que esse hino, essa letra, acabou sendo mais ou menos usado depois que Dom Pedro I abdicou. Por quê? Por razões óbvias, como ele tinha escrito o Hino da Independência, Dom Pedro I foi embora para Portugal, não queriam mais usar o hino que Dom Pedro I tinha escrito. Então, essa letra, mais ou menos, que virou o Hino Nacional. Até quando? 1841. O que aconteceu em 1841? Dom Pedro II foi coroado. Aí entra o assunto principal da aula de hoje. Em 1841, o Dom Pedro I foi coroado, e aí tinham que arrumar uma letra para Dom Pedro II, né? Dom Pedro II foi coroado, desculpa. Então, Dom Pedro II foi coroado e tinham que arrumar uma letra. A gente não sabe quem escreveu essa letra. Que mais ou menos usa a versão de 1831, do Piauiense Ouvir de Saiba de Carvalho, mantém da pátria o grito e se desata desde o Amazonas até o Prata, só que muda a primeira parte. Diz assim... Quando vem esparra aos torros o dia, entre vós raiar feliz, vemos em Pedro II a aventura do Brasil. De lascar, né? Da pátria o grito e se desata desde o Amazonas até o Prata, mantém isso. Aí a segunda parte. Negar de Pedro as virtudes, seu talento escurecer, é negar como é sublime, da beira a aurora o romper. Da pátria o grito e se desata desde o Prata. O problema é o seguinte, não há uma partitura oficial disso daqui. Você vai achar na internet, porque a internet é cheia de coisas lindas e maravilhosas e outras nem tanto. Você vai achar na internet uma versão com gente cantando essa versão de 1841. Eles tentam fazer e encaixar. Eu não estou criticando esse vídeo, ok? Não estou criticando. Mas o que eles fazem lá, eles repetem a letra para poder caber. Porque não cabe, não funciona a letra. Então o grupo faz assim. Negar de Pedro as virtudes, seu talento escurecer, é negar como é sublime, da beira a aurora o romper. Repete. Negar de Pedro as virtudes, etc, etc. Aí tem aquele pedaço, a pátria amada, que hoje é a pátria amada, idolatrada, salve salve, que não canta nada. O pessoal não canta nada. Papapá, 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 papapá. Fica só instrumental para poder caber o resto da letra. Que eu saiba, não há partitura deste hino da coroação de Dom Pedro II. Se alguém achar essa partitura, coloca aqui para mim nos comentários e eu gravo outro vídeo. Não é a partitura que você escreveu, não é a partitura que achou uma xerox, não. A partitura que teria sido escrita em 1841, que a gente não sabe nem quem escreveu essa letra. Então, quem diz, porque tem um outro disco, um outro vídeo que é muito engraçado, que diz que o hino nacional é plágio do hino da coroação. Gente, não pode ser plágio, gente. Plágio é quando você esconde a origem da melodia. Todo mundo sabia, na coroação de Pedro II, que a música era de Francisco Manuel da Silva. Não tinha dúvida. Era uma letra nova para a música conhecida de Francisco Manuel da Silva. Portanto, não pode o hino nacional ser plágio de uma coisa que todo mundo sabia o que era. E para terminar, porque essa história... O que acontece? O hino da coroação de Pedro II, que é esse, com essa letra... Negar de Pedro as virtudes, seu talento escurecer, é negar como é sublime, da bela aurora o romper... Ou algo assim. A gente não tem certeza como as palavras se alinham. Mas o que é interessante? Esse hino ficou mais ou menos como o hino nacional. Não tinha. O Brasil não tinha hino nacional oficial nessa época. Durante o reinado de Pedro II, o Brasil não tinha hino nacional. O reinado foi de 1841 até 1889 com a proclamação da república. Na proclamação da república, este mesmo hino teve um concurso e o primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodó da Fonseca, não gostou do hino que ganhou. Falou assim, não, gente, fica um hino antigo. Mas tirou a letra, que era em homenagem a Pedro II. Então ficou o hino do Brasil. Teve um concurso que era pra escolher o novo hino nacional do Brasil. Porque com o hino antigo falava sobre o Dom Pedro II, a proclamação da república teve dentro do hino pudim. Então, mas o Deodófano, eu gosto do hino velho. Simplesmente tiraram a letra, negar de Pedro as virtudes. E o hino nacional ficou sem letra. Porque o hino que ganhou o concurso foi o hino que hoje é o hino da proclamação da república. Liberdade, liberdade, abas, 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 sobre nós, não é isso? Então, o primeiro concurso que teve do hino nacional não vingou, não funcionou. E caiu a letra de Dom Pedro. O hino nacional ficou sem letra durante 20 anos. Porque em 1909... Cadê? É isso mesmo. Em 1909 fizeram um concurso e aí ganhou Osório do Quistrado com a letra que conhecemos. Ouviram do Ipiranga, as margens plásticas. Só que o Brasil é muito complicado e a letra não foi. O pessoal não gostou oficialmente. A letra só foi aceita pelo Congresso Nacional em 1922, com centenário da independência. Tá bom? E isso é uma coisa impressionante. Pra complicar, mas ainda tem uma letra da introdução do hino nacional. Esfero Brasil, que todos comprais, o vossu TV, avante brasileiro, sempre avante. Que tem uma história sobre esse negócio que nunca foi oficial. Em 1913, um sujeito chamado Américo Moura publicou numa revista de Campinas uma proposta pra letra da introdução que pegou e o pessoal achou legal. E o pessoal disse assim, o confusão que é esse hino nacional brasileiro. Resumindo, o hino da coroação de Pedro II, que foi escrito por alguém, a letra foi escrita por alguém que a gente não tem certeza, é isso. Essa coisa maravilhosa. Quando vens, Faustoso, o dia entre nós vai a ar feliz. Vemos em Pedro II a aventura do Brasil. E por aí vai. Entendeu? Criou mais confusão do que não, não é? Olha, se você tem alguma notícia nova, comenta aqui nos comentários, faz o seu comentário. Respeitosamente sempre. Se você tem alguma maluquice pra dizer, eu vou apagar o seu comentário. E se você for grosso, for grosso, eu também vou apagar o seu comentário. Nosso canal não existe pra confundir, pra complicar. A gente quer tentar esclarecer. E se alguém achar essa partitura do hino da coroação de Dom Pedro II, me manda um link que eu faço um vídeo novo. É assim que acontece, tá bom? Um beijo novo pra vocês e até breve.